Eduardo 45 Estamos em Imigrante Colinas, no Vale do Taquari Caxias do Sul, a maior cidade do interior Porto Alegre, a capital de todos os gaúchos Mais de 2 milhões de reais Para um novo museu histórico Das Missões Estamos aqui em Pelotas, minha querida princesa do sul Estamos em Panambi Irontina aqui, terra da Gisele Cruz Alta, sando por Candiota Viva Bom Princípio, em Lagiado Que em Estrela, em Viamão Governo do Estado, está presente em todas as regiões do Rio Grande Viva o Rio Grande do Sul Eduardo Governador A melhor mudança agora É não interromper o que está andando O novo É manter o Rio Grande em frente Sem abandonar o que a gente já fez juntos Essa é a atitude na direção do futuro De manter o rumo Mudar mais coisas na saúde Na educação, na segurança No emprego O teu voto no 45 É para não destruir o que existe de bom E para fazermos Tudo o que ainda não fizemos Avançar mais na educação Com turno integral em 50% das escolas de ensino médio nos próximos 4 anos Avançar mais na saúde Zerando as filas das cirurgias eletivas E implantando o sistema de agendamento e busca ativa de doenças por região Avançar mais na segurança Ampliando o chamamento de policiais Novas viaturas e tecnologia Enfrentando facções fora e dentro dos presídios Avançar mais no combate à pobreza Ampliando o devolve ICMS para mais famílias E fazendo da agricultura familiar Indutora da redução da fome Avançar mais no agronegócio Agindo na articulação da cadeia da carne Ampliando a irrigação E melhorando a agilidade dos licenciamentos Quando nosso adversário ataca o Eduardo Ataca também o governo Sartori Que foi o embrião desse novo Rio Grande Que já está nascendo Quando ele não reconhece nada de bom Ele também não reconhece o trabalho dos servidores Desfaz os esforços que todo o povo gaúcho fez Para chegarmos até aqui E de forma insensível Esquece dos dois anos e meio de pandemia Que trouxe desafios jamais imaginados O nosso jeito é diferente É evoluir, avançar Sem desfazer conquistas e o trabalho dos outros Porque o que muda a tua vida É olhar para frente E não ficar jogando pedras no passado Eduardo é um cara simples Humano, verdadeiro Ele é o mesmo ao lado da dona Noêmia Gente, vocês não imaginam a alegria do povo Ou entregando um pandeiro para o rei da Espanha É o mesmo conversando com as comunidades Ou palestrando no maior evento de inovação do mundo É o mesmo sendo prefeito com PT na presidência Ou governador com Bolsonaro presidente Eduardo é sempre igual E é por isso que ele é um governador tão diferente Nesse domingo tu vai votar duas vezes Para governador e para presidente E o voto para o Rio Grande é tão importante Que ele vem primeiro na urna O primeiro voto é para governador Para manter nossas conquistas Vote 45 Para o Estado seguir mudando Vote 45 Para termos esperança, paz e união Vote 45 O primeiro voto é 45 Porque independentemente do seu segundo voto O primeiro é para o Rio Grande falar mais alto O Rio Grande seguir mudando É de 45 que eu vou Ontem à noite no debate da RBS TV O Rio Grande assistiu estarrecido a seguinte afirmação Porque a melhor vacina que existe é pegar doença Todo mundo sabe disso Em todas as doenças é assim É inacreditável Mas é isso mesmo que você ouviu Porque a melhor vacina que existe é pegar doença Todo mundo sabe disso Em todas as doenças é assim Como pode, depois de quase 700 mil vidas perdidas no Brasil Um candidato a governador Dizer algo tão desumano, insensível e cruel Dizer algo tão desumano, insensível e cruel O Heritage E esse é o bc Eu K